Olá meus queridos amigos do programa Eu Sou do Sul O meu destaque de hoje aqui no nosso canal, no canal do Youtube Pra todos vocês, grande amigo de Seu Santos Dejuí para o mundo que canta desse jeito Pra me acompanhar E quando eu abro esta minha gaita velha Sinto saudade, chego até chorar De vez em quando eu abro o peito e canto E a gaita velha chora no meus braços Até os velhos de noventa anos Salto dançando firme no compasso Até os velhos de noventa anos Salto dançando firme no compasso E pra homenagear essa engueira de São Borja Vamos fazer uma do Mano Lima Seu doutor, a minha mulher está coberta Por isso eu acho uma situação delicada Eu tenho medo que seus bichos me incomodem Estão a cruzada e guará com mão pelada Seu doutor, eu já ando meio fraco E a boia velha tá campeã lá bofetada E esse dia me fez cruzar num buraco Que eu leu garoto que nem galvalo cruzado E esse dia me fez cruzar num buraco Que eu leu garoto que nem galvalo cruzado Pra matar a saudade dos pioneiros do fandango Saudoso Neide Bertucci Eu ensinei o meu cavalo preto E foi saindo de manhã bem cedo Mas subiei pro meu cachorro velho Que do meu lado nunca teve medo Laço nos tento e poncho na garupa Rede escurta bem firme nos dedos O meu destino já estava marcado A grande festa lá nos arvorendo Ainda de cima da serra Ao som de umas cento e vinte baixos Adelar Bertucci De madrugada no romper do dia Que o sol nasce iluminando o pampa Que a vaca verra chama dos temeiros E na recinga passarada canta Na coxilha peda espia forte E na canhada o gado vai bastando E o que admiro e da natureza Faço meus versos mesmo trabalhando Do sul para o Brasil Valorizando a música regionalista O grande Pedro Raimundo Nasci lá na cidade e me casei na serra Com minha Mariana, moça lá de fora Um dia eu estranhei os carinhos dela E disse adeus Mariana que eu já vou me embora Nasci lá na cidade e me casei na serra Com minha Mariana, moça lá de fora Um dia eu estranhei os carinhos dela E disse adeus Mariana que eu já vou me embora É na admiração por esses grandes artistas Que seguimos levando ainda mais longe A nossa música gaúcha